Tens 23 anos e vens de Luanda. Epá, és meu conterrâneo. É verdade. Há quanto tempo estás cá? Tu há dois anos, que o meu pai veio para cá trabalhar e trouxe a família com ele. Porquê é que te estás a candidatar à Academia das Artes? Bem, na verdade eu ainda sinto que tenho muito a aprender e quero tornar-me profissional eventualmente. Deixem-me só dizer que eu já ouvi dançar e ele mexe-se muito bem. Está nervoso, Silvio? Estou um bocadinho. Ok, não deixe os nervos darem cabo da audição, está bem? Está bem, vou tentar. Queres começar? Sim, se quiser ser. Enquanto estiveres pronto, palco é teu. Obrigado. É a whole new me. Can't you see that's how it gotta be Cause back in the day I did dirt on the low low Now I'm living large brushing dirt on my shoulder And it feel much better The feeling that I get throwing on a fly sweater Let me talk to you boy I think I know where we can get away I've been there too And I think I know where we can get away So come with me boy I think I know where we can get away Summer weeks can stay Yeah, I think I know where we can get away Get up, get out I know that I'm not good I wanna see what you love What you're living for Get up, get out I know you're one and one I wanna see what you love What you're living for Cause it takes no day And you got the whole world The whole world to explore It's like a trip Now I'm holding